Pela caridade, servi uns aos outros. Meu irmão, minha irmã, eu sou o seminarista Diego Oliveira e tenho um convite especial para você. No dia 25 do 3 às 15 horas, na paróquia de São Sebastião, em Volta Redonda, serei ordenado de acno para o serviço da igreja. Portanto, conto com a sua oração e com a sua presença. Novamente, no dia 25 do 3 às 15 horas, na paróquia de São Sebastião, em Volta Redonda. Desde já, meu muito obrigado.